A prostituição é considerada uma das mais antigas profissões da história da humanidade. A sua prática não é consensual entre muitas comunidades, sobretudo quando envolve crianças. A TV Surdo encontrou duas adolescentes que optaram por esta via para ganhar sustento. Uma delas tem apenas 12 anos de idade. Fiquei grávida aos 12 anos. Tudo começou quando um jovem surdo me conquistou. Quando tive o bebê, comecei a sofrer. A minha mãe ajudava e ele não fazia as despesas. A situação ficava difícil. Acabei arranjando outra forma de obter dinheiro para sustentar o meu filho. Por falta de emprego, optei por prostituição. Já consigo algum dinheiro para as minhas necessidades. A troca do sexo pelo dinheiro não é a única coisa que as une. Ambas foram expulsas de casa e não conseguem ter emprego. A minha mãe e o meu avó mandaram-me embora de casa sem eu saber os motivos. Quando eu pedia algo, ele recusava. Grávida e com 12 anos de idade, a adolescente também foi expulsa da escola. No ano de 2014, eu estava na escola com uns amigos, a ver uma revista pornográfica e um dos colegas arrancou uma revista e mostrou aos outros colegas. A informação chegou até a direção da escola e acabei sendo expulsa e, sem nenhuma ocupação, pensei em namorar e acabei ficando grávida. Os grandes centros urbanos são os locais que mais se debatem com a questão da prostituição infantil. E até a próxima.